Olá gente, chegou a hora do Raiz e Jornalismo Cultural. O destaque do programa de hoje é o poeta Jean Jardim. O programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe e entrevista o poeta Jean Jardim. Alegria em receber você aqui, Jean. Satisfação é toda minha de conversar um pouquinho com você e com seus telespectadores, além dessa presença magnífica do Edival Lourenço de Conrado por estar aqui. Edival Lourenço, nosso presidente da União Brasileira de Escritores em Goiás. Pois é, Doracina, realmente é uma alegria grande estar aqui com você mais uma vez para entrevistar os convidados do Raiz, né? Hoje especialmente o Jean Jardim, um poeta que vem aí militando na poesia e nas coisas ao redor da poesia. Você vai ver que vai ser uma conversa bem bacana. Edival, cada um, o escritor, tem um jeito pelo qual ele chegou à escrita. No caso seu de poemas, o que te levou à poesia? Uma inquietação. Eu tinha uns 12 anos, eu não conseguia fazer aquilo que normalmente os adolescentes faziam. Eu lia bastante, minha mãe tinha uma presença marcante em casa com livros e leituras e a partir daí eu comecei a colocar aquilo que não sufocava dentro, eu não conseguia administrar isso. Eu acabava registrando em verso e dando um formato mais... Mas eu não sabia o que era, mas depois percebi que era poético. Quando é que você começou a escrever e você lia algum autor, algum poeta? Eu li vários, li vários, li vários poetas. Os clássicos, o Drummond era o meu preferido, o Mário Quintana me trazia inspirações agradabilíssimas. E assim fui lendo poetas nacionais, alguns eu tive acesso por intervenção de amigos e não era muito dessa nossa safra, mas era de um cunho mais internacional. E tudo isso foi fortalecendo a minha necessidade de cada vez mais colocar também no papel alguma coisa. Não com aquela expectativa, porque um jovem, um adolescente muito precoce coloca algo que tenha uma densidade tão profunda poeticamente falando. Você nasceu em Goiás, mas na época era Goiás, hoje é Tocantins. Na época era Goiás, Tocantinópolis, no bico que eles chamam do papagaio. No bico do papagaio. Você veio de lá com quantos anos? Três, quatro anos. Você tem alguma lembrança de lá? Poucas lembranças, lembranças mais do retorno. Os meus avós tinham fazendas lá naquela região e o meu avô em particular, o pai do meu pai, acolhia-nos bastante. E naquela época tinha muitas coisas complicadas do ponto de vista dessa disputa por terras entre fazendeiros, indígenas. A fazenda do meu avô ainda continua. Ainda continua. Ainda continua em algumas regiões. Você tem uma noção, há uns dois, três anos atrás eu voltei lá. Na sede da fazenda onde meu pai nasceu, é a sede agora da aldeia. Eu tive que pedir permissão e pedir, pelo amor de Deus, cacique, deixa eu entrar na casa em que o meu pai foi colocado ao mundo. E lá você tem alguma lembrança da sua infância nesse lugar, né? Tem, eu tive uma lembrança muito forte. Naquela época, naquelas dananças, naquelas brigas e desavenças por terras, eu tive um tio que era muito mais presente nessas questões. Ele acabou sendo assassinado nessa disputa por terras pelos índios. Ele ficou desaparecido dois, três dias. E quando voltou, essa cena não me sai da cabeça. Ele voltou com uma flecha já em decomposição, em cima de um cavalo. E aquilo causou uma revolta de todos os fazendeiros. E um garoto de seis, sete anos não entendia nada daquilo, mas aquilo ficou forte. E mais na frente, no andar dos meus dias aqui, eu consegui absorver um pouquinho mais. E fui escrevendo, colocando alguma coisa. E isso faz parte de um livro que, quando eu chegar nos meus 50 anos, eu vou colocar para o deguste de todos. Você, esse assassinato lá do seu tio, o seu tio chegou, só para a gente entender a cena, ele chegou na sede da fazenda? O cavalo veio perambulando ali nas imediações da fazenda, não foi bem na sede. Nas imediações da fazenda, ele já estava já no processo de decomposição. Como é que os índios fizeram para o seu pai, para o seu tio, ficar em cima do cavalo? É difícil a gente imaginar, mas acredito que aquela morte foi um aviso a todos os fazendeiros do potencial de força que tinham os índios naquele momento, naquelas disputas. E isso foi marcante para mim. Essa região aí, né, Edivaldo, que é o bico do papagaio, antigo norte do estado, aí já no sul do Pará, é algo de muitas disputas pela posse da terra entre índios e as pessoas que estavam chegando ali. Bom, e a poesia foi, aconteceu na sua vida, e você lançou os três primeiros livros, aí nós já estamos entrando na sua obra, que você caracteriza esses três primeiros livros como uma trilogia. O que representa, então, esses três livros? Na realidade, o segundo, o terceiro e o quarto, esses fazem parte de uma trilogia. Toque de Emoções, Signos do Silêncio e Fendas, que foram... Pois é, Signos do Silêncio. Tem uma história que você conta, né, e que não sei se está registrado no livro, mas é uma história interessante, né, uma ida sua aos Andes... Fendas, Fendas. Fendas foi esse o livro. Na realidade, toque muita emoção, extrema emoção. Signos do Silêncio eu fiz para homenagear as mulheres, e a proposta era trazer filosofia, racionalidade e homenagem a todas as mulheres do nosso planeta. Mas Fendas era uma tentativa de colocar no mesmo polo razão e emoção. Eu tive um convite de alguns amigos italianos e argentinos para passar uma temporada lá na Argentina. E depois fui convidado a participar de uma atividade no Sopé dos Andes, lá onde tem uma termos. E eu fui animado e lá dentro ficamos naquele processo todo de sauna, porque é uma sauna, 70 graus acima é uma sauna. E quando nós estávamos saindo, depois de uma hora, uma hora e pouquinho, eu vi uma janela quebrada. Mas eu nem me atinei que lá fora estivesse fazendo um menos um grau. E de súbito, coloquei a cabeça fora da janela quebrada. Tive um choque térmico, metade do meu corpo ficou paralisado. E nesse momento eles ficaram naquele momento difícil de busca de socorro e algo parecido. E me levaram para fazer os procedimentos de primeiros socorros. E 40, 50, uma hora depois eu comecei a voltar, graças a Deus não tive sequelas. Mas acordei em pleno momento de riso, de felicidade, de satisfação. E eles não entendiam por que eu estava daquele jeito. E eu descobri o que eu estava tentando fazer com o livro. Eu estava tentando colocar no mesmo polo duas situações distintas, dois polos distintos na mesma trajetória. Razão e emoção, quente e frio, noite e dia. E naquele momento eu tive a inspiração necessária para concluir Fendas. E Fendas saiu com um pouco de amargo em função dessa experiência um tanto trágica. Mas também de felicidade, isso é um paradoxo, porque eu acabei entendendo que cada polo, cada estado do ser humano tem a sua marca, a sua tese. E isso é fundamental que nós obedeçamos. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural hoje recebe o poeta Jean Jardim. Edival Lourenço? Pois é, Doracino. Como é que são? No bloco passado o Jean falava daquele choque térmico que ele teve ali e teve uma revelação poética, uma revelação filosófica, uma revelação sensorial. Olha como é que são as coisas. Um poeta vê isso como uma revelação sensorial, né? A minha mãe diria assim, foge daí, minha irmã, você vai pegar um estupor. Um estupor, isso é verdade. É verdade, mas o poeta tira dessas histórias todas alguma coisa interessante. O poeta não pega estupor, pega revelação poeta. Isso é verdade. Mas, Jean, voltando lá ao livro, o primeiro livro foi Toques... Nascimento de Emoções, depois Toque de Emoções. Toque de Emoções. Você tinha quantos anos quando você publicou esse primeiro livro, Nascimento de Emoções? O Nascimento, ele foi um produto de muita experiência, de escreve, joga fora, escreve, joga fora, escreve, joga fora. Mas eu tenho uma experiência interessante, quando eu estava com mais ou menos uns 19 anos, antes eu conseguia escrever bastante. Eu escrevia, eu estudava na escola técnica, e lá eu escrevia basicamente para os amigos conquistarem as namoradas. A escola técnica é uma escola, é um celeiro, né? O Gabriel Nascente é egresso da escola técnica, a Aidenorares é egressa da escola técnica, está vendo? Estudei lá também. Pois é, e a escola técnica, eu cheguei como professor, entre outros, Bernardo Welles. Bernardo Welles. É, isso é verdade. Estudei no liceu, lá no passado, depois estudei na escola técnica também. E lá nós tínhamos, eu era da equipe de esportes, e nós tínhamos um pouco de facilidade de sentir cada instante, cada quadrante, cada espaço daquela escola. E como eu tinha uma certa, hoje nem tanto, mas uma certa tranquilidade física, eu vou usar essa expressão, eu era mais equilibrado fisicamente, porque fazia esporte, mas tinha esse outro lado de escrita, e com isso acabava atraindo a atenção, tanto dos amigos que sabiam que eu escrevia, para escrever sem colocar o meu nome, a minha autoria e entregar para as garotas, como também para entregar para as garotas, mas eu nunca conseguia conquistar nenhuma. Na verdade, eu não conquistei nenhuma. Eu fiquei sabendo, depois que passou, que elas tinham uma certa atenção, mas eu mesmo não tive esse desfrute. Então, a sua poesia... Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está falando de poesia, você também é um grande poeta. Você fazia esse tipo de coisa? Você escrevia para os menininhos lá na sala de aula a sua poesia, ou você escrevia para outros? Rapaz, eu escrevi para outros, e eu sei que outros conseguiram alguma coisa, mas as minhas poesias nunca me deram retorno. Não, eu também. Não, você sabe por quê? As mocinhas comentavam com a família, alguém comentava, tem um poeta lá na sala dela fazendo poesiazinha para ela lá, falava para a mãe. Um versinho, né? É, fazendo versinho para ela lá. Aí a mãe falava assim, minha filha, cai fora, que poeta, tudo é miserável. Tudo passa fome, não vai... Poesia não dá dinheiro para ninguém. Poesia não dá camisa para ninguém. Isso é verdade, eu escutei isso muito. Então, eu acho que era por isso. Agora, os outros que sabiam que tinham recebido o poema, mas que não eram os que escreviam, eles conquistavam porque falavam, não, esse mandou fazer, esse manda fazer e paga, né? Esse tem a grana. É verdade. Então, poesia não dá camisa. Hoje eu sei que poesia não dá camisa. Mas dá uma emoção muito grande, né, Jean? É verdade. É uma satisfação e um senso de pertencimento muito maior nessa realidade que nós estamos do que muitos. Como o Sauramago dizia, muitos que estão andando por aí nem sabem por que estão. E nós, poetas, sabemos muito mais, porque mergulhamos na essência das coisas. Você fala de nascimento de emoções, né, Doracine, fala no livro de nascimento de emoções. Você acha que escrever poesia, o ato de escrever poesia ajuda a organizar as ideias e automaticamente as emoções? Ou você acha que se uma pessoa que tem o dom natural de poesia e não exercita, ele vai ficar com as ideias, os sentimentos bagunçados? Ou aquele que escreve vai organizar melhor os seus sentimentos? Essa pergunta é mais psicológica. É mais fácil um psicólogo conseguir respondê-la do que um poeta. Mas eu acredito que, sim, quando você consegue extravasar em versos, você se resolve mais. O que você coloca para fora? Em alguns casos. Eu acredito que em outros casos você se enrola mais. Depende. É difícil nós mensurarmos isso porque cada um tem uma experiência distinta, cada um tem uma reação a determinadas experiências e isso, fundamentalmente, é possível em algumas situações. Que momento que a poesia dá mais satisfação para você? Quando ela chega para você e pede para ser escrita, no momento que você está escrevendo ou depois que ela está pronta? Depende do dia. Depende do que eu estou vivendo, depende daquilo que eu necessito para me equilibrar ou talvez até para me enrolar mais naquela situação. É variado isso. Extremamente depende muito do Estado. Por exemplo, nessa situação descrita anteriormente lá no Chile, aliás, na Argentina, foi necessidade. Eu fui lá para escrever, fui lá para terminar um livro, passei por essa emoção porque eu tinha essa necessidade, eu tinha a gana de colocar em versos aquilo que estava ali profundamente me fazendo reagir positivamente à própria existência e, nesse momento, estava me desenrolando. Como é que é a sensação que você tem quando um outro poeta ou um declamador fala a sua poesia? Eu acho, acredito que é a realização. Eu estava fazendo um estudo recentemente sobre cifras e decifras apresentada para o nosso amigo Edalberto e, na realidade, é isso. Nós escrevemos para que o leitor possa se ligar a nós, para que o declamador possa se ligar a nós. E a necessidade de quem escreve algo é de que alguém o leia e nos ajude nessa completude. É isso que nos faz melhor. Você acha que um poema, você escreveu o poema, está ali, prontinho, igual um tijolo, uma manufatura qualquer, mas você acha que com o tempo, com a sensibilidade de outras pessoas, ele vai alterando o sentido, vai mudando de tamanho, de composição e de valor para a sociedade? Seguramente. Seguramente. É um processo dinâmico. Isso depende também de qual veia cultural ou até de qual veia poética, porque eu trago isso muito do Durumont, que todos nós somos poetas em potencial. Existem os poetas maiores e os poetas menores. Os maiores são aqueles que conseguem escrever, colocar no papel, mas os menores são aqueles que absorvem, que sovem muito bem essa carga poética e a traduz de alguma forma. A forma a completar e a satisfazer também a necessidade dele de existência. O programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Não some não. Voltamos para a apresentação do terceiro bloco com a entrevista do poeta Jean Jardim. Edival Lourenço? Levando em conta o que ele acabou de dizer no bloco passado, então, quando Drummond escreveu no meio do caminho, havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho e tal, talvez ele não tivesse a dimensão do que ele estava escrevendo. Talvez ele estava só fazendo uma brincadeira que ele, o Drummond, apesar de parecer um sujeito circunspecto, era muito gozador. Talvez ele estivesse fazendo só uma brincadeira, né? Inclusive, essa brincadeira, no momento que o poema foi publicado, não foi entendido. Os críticos disseram que aquilo era uma bobagem, uma brincadeira de mau gosto e tal. E hoje, mais tarde, o Drummond acabou reunindo as críticas positivas sobre o livro e publicando um calhamaço, assim, com centenas de páginas de críticas só sobre esse poema. Porque é o poema dele que deu a maior repercussão até hoje, né? É claro que não é o melhor poema, a máquina do mundo é melhor do que qualquer poema que já se fez em língua portuguesa, mas esse No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra é um poema mais, dos mais comentados dele, né? Então, você acha que o poema cresceu, né? Sim, sim. No meio da sociedade ele encontrou um terreno verde. Claro, a gente precisa analisar que ele tem a necessidade dele naquele momento, como eu tenho a minha, eu escrevo por necessidade. Eu não escrevo para que os outros façam críticas positivas ou negativas, mas sim uma necessidade. E dentro dessa necessidade eu procuro, como um bom diamante, como um bom minerador buscando um diamante, fazer o melhor com esse diamante bruto para que ele seja servido nessa teia cultural da melhor forma possível. Quando você fala que você não está preocupado com a pessoa que vai ler, mas você procura a melhor forma de expressar a poesia que está dentro de você, um poema, você, eu quero te fazer uma pergunta o seguinte, você acha que, por exemplo, escrever poesia tem várias técnicas. Sim, sim. É claro que sem emoção, técnica nenhuma dá conta de escrever coisa nenhuma, né? Mas, tendo emoção, a técnica, você acha que a técnica, você conhecer técnicas clássicas, técnicas modernas, técnicas pós-modernas, concretistas, processos, etc. Você acha que ajuda você a fazer um poema melhor ou isso às vezes atrapalha? Ajuda, de alguma forma ajuda, mas eu trago agora as artes pláticas. Eu vou buscar Miró, gosto muito do Miró. Miró pintou a vida inteira, buscou várias fases e no final ele vai e diz que estou pintando como uma criança. Ele regressou àquela fase original. Mas esse regresso foi cheio de técnicas. Mas ele ficou mais livre para, dentro desse aprendizado, colocar as suas emoções de uma forma mais sutil, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sublime. Vocês falam aqui de grandes poetas, poetas maiores, poetas menores. E a vida é difícil ser vivida sem a poesia, né? Uma das nossas entrevistadas aqui, a poetisa Sônia Maria, falava disso, né? Da importância que tem a poesia na vida dela, né? Você já falou, de um modo geral, dessa importância, né? Do amor, da vida. O roceiro, aquela pessoa que está lá na roça, né, Edvaldo? Ele faz poesia o tempo todo. Aquele que é compromissado ali com a roça, aquilo é uma forma de fazer poesia, não é? E o roceiro também, só que você tocou nesse assunto, o roceiro também, normalmente, ele tem um apego muito grande à sonoridade da língua, ao jeito de falar. Ele traz também, né, Jean, uma técnica de falar em sentido duplo, né? Em duplo sentido. Se você estivesse com o roceiro assim, o roceiro, normalmente, ele tem uma malícia poética, assim, de falar as coisas em duplo sentido e tal, e não deixa de ser uma técnica poética que ele usa para poder alegrar o seu espírito ali no dia a dia. Pois é, misturando essas técnicas todas, a técnica com essa ingenuidade que o Jean Jardim estava falando, de você voltar à infância, me lembra muito um grande poeta, né? Emanuel de Barros, né? Ele tem essa característica de uma pessoa lá da roça simples, mas com a técnica. A técnica está ali, claro, a técnica está norteando, direcionando, isso é fundamental, isso é necessário. Tem escritores que ao fazer essa regressão vai piorando, né? Isso é verdade, isso é verdade. Você pegar, por exemplo, Jorge Amado, Capitães de Areia, é um grande livro, aí você pega o último livro dele, que é Navegação de Cabotagem, cai para nós, né? É uma porcaria, cabotou, né? Cabotou, cabotou, cabotou. Bom, o que importância tem para você na sua composição poética o amor? O amor. Eu escrevi uma vez, em um dos livros, eu não me recordo qual, que amar é desbestificar o sonho e viver. É tirar a roupa da mentira e sentir. E eu dei o título de só. Amar é fundamental. Claro que o amor tem várias faces, mas se a gente for... E quando o amor quer matar para poder prevalecer? Aí precisamos analisar essa relação de vida-morte para, fundamentalmente, direcionar a nossa lavra poética. Mas o amor tem várias faces e todas as faces são importantes para mim. Ágape, o amor entre nós e Deus, Eros, o amor carnal, aquele do homem e a mulher, é fundamental, o amor fraternal, o amor irmão, o amor universal. Esses amores são interessantes e são necessários. E esta sociedade está carente disso. Porque a gente escuta muito falar de amor, mas a gente não sabe direito o que é amar, por que ir amar e, acima de tudo, amar a si mesmo. Eu li Fromm uma certa vez e vi uma relação que ele faz, esse amor parasita que a sociedade de hoje desenvolve. As pessoas vivem muito mais essa relação de amor complementar do que do amor suplementar. E ele pega essa relação de ângulo mesmo, complementar o ângulo de 90 graus, suplementar o ângulo de 180 graus. E, na realidade, as pessoas estão carentes e vivendo esse amor parasita por isso. Porque, na realidade, querem no outro o que elas não encontraram nelas mesmas. E nós, eu particularmente, poeticamente, busco isso. Me enriquecer, enriquecer cada dia mais de amor próprio, para dividir esse amor com o outro. Principalmente com quem está à minha volta, quer seja a esposa, a irmã, a amiga, todas as pessoas que estão à nossa volta. Pois é, um programa feito com essa espontaneidade, com um poeta, acaba transformando o programa em um programa de amor. Quer dizer, as pessoas que estão vendo aí, estão te vendo, percebem isso. É importante. E a gente, quando chamou aqui, sabe que você é uma multimídia. Você tem várias atividades, mas o foco mesmo era falar da poesia. E a gente vai chegando ao final do programa, viu, Jean Jardim? Agradecer, mas eu tenho que te chamar aqui para falar sobre outros assuntos que você também desenvolve aí nas academias, nas instituições. Enfim, você é um agitador cultural também. Mas a gente agradece a sua presença aqui no programa Raiz Jornalismo Cultural, a entrevista que deu a mim e ao Edival. Obrigado. Eu agradeço, Edival, as perguntas que foram precisas, que na medida do possível eu tentei respondê-las. Na realidade, a gente responde com poesia e com amor ainda também. Agradeço ao convite do Oracino, a todos os telespectadores que estão nesse momento se admirando um pouquinho mais do programa e dessa situação poética que foi o mote da nossa entrevista. E fico muito feliz de estar nesse momento participando da sua necessidade cultural, que é Raízes Cultural. Alegria toda nossa, não é, Edival? Vamos embora? Pois é, Edival, assim, mais uma vez uma alegria realmente estar aqui hoje entrevistando o poeta Jean Jardim, como você disse, um multimídia da cultura, né? E obrigado a você, obrigado a Jean, obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Sob não. E a gente se vê no próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto